O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal acaba de conceder ao ex-ministro Eduardo Pazuello um salvo conduto impedindo que no depoimento à CPI da Covid, na semana que vem, ele sofra quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo. Temos um minuto, Zé, queria ouvi-lo a respeito dessa decisão, portanto concedido por Ricardo Lewandowski, o habeas corpus ao ex-ministro Pazuello. Zé, um minuto. É, deu a lógica, é isso mesmo, é porque ele é um investigado pela CPI. Se ele fosse testemunha, não ganharia, mas é a lógica, a jurisprudência, isso já foi feito várias vezes e a informação que eu tenho é que o ministro Pazuello vai, no dia 19, prestar depoimento, não vai ficar em silêncio, mas no momento em que houver ameaça de prisão, no momento em que houver perguntas capciosas para incriminá-lo, aí sim ele vai reivindicar o direito de ficar em silêncio. Já houve precedentes em várias CPIs e alguns ficaram em silêncio, outros não. No caso do Pazuello, a recomendação, e ele está sendo orientado a isso, é de falar. Agora, se houver ataques a ele ou ameaças, aí ele tira do bolso o habeas corpus do Supremo.